Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum! Meditar faz muito bem a saúde. E deixa a gente super relaxada. Oi Ana, o que você tá fazendo? Eu tô meditando. Que legal! Posso meditar com você? Camila, será que você pode parar de fazer... Ué Ana, mas você também tava fazendo isso. Eu tô fazendo de uma forma relaxada. Meditação é pra te deixar calma. E não estressada! Ih, tá bem. Eu vou fazer outra coisa. Tchau. Ai, agora eu posso relaxar. Oi Ana, tá fazendo o que? Ah, não. Outro. Eu tô meditando. Ah, tá. Legal. O que você tá fazendo, garoto? Ah, nada. Eu tô só olhando pra ver como você faz pra meditar. Ah, se você quer aprender a meditar, sei lá. Procura na internet. Oxi! Que grossa, hein? Já tô indo, tá? Falou. Ai, agora eu vou poder meditar em paz. Ser aventureiro, também é ser companheiro. Usa o seu poder pra vencer ou não. Nada pode nos parar. Daniel! Será que você pode parar de cantar? Nossa, quanto estresse, hein Ana? Essa meditação não tá funcionando, né? É claro que não tá funcionando. Toda vez que eu começo a meditar, chega alguém pra fazer barulho, pra me atrapalhar. Oi Ana, tá fazendo o que? Ah, não. Outra pessoa. O que você... Isso são modos de falar com a sua professora, Ana? Foi mal, prof. É que tinha um monte de gente me atrapalhando. Eu vim aqui te chamar pra sala de aula. A gente vai começar uma atividade muito legal e eu quero que você participe. Eu desisto de tentar meditar. Muito bem, alunos. A atividade de hoje vai ser a brincadeira do telefone sem fio. Vocês conhecem? Sim! Basicamente, uma pessoa vai criar uma frase e vai passar de pessoa pra pessoa. Uma de cada vez. A última pessoa precisa falar em voz alta pra gente ver se a mensagem chegou certa ou errada. Ah, eu vou começar então. O cabelo da Ana é muito cheiroso. Caraca. O quê? Gabriel, por que você falou isso? Então, Ana, que mensagem chegou até você? O cabelo da Ana é horroroso. Por que você disse isso, Gabriel? Mas, eu não falei nada disso. A frase era O cabelo da Ana é muito cheiroso e não O cabelo da Ana é horroroso. Parece que a frase chegou errada até, Ana. Agora é a minha vez. Não fica triste, Ana. Deixa eu ser a última agora. Eu já vi um gorila e ele andava de bicicleta. Ah! Eu não acredito que falaram isso de mim. Calma, Camila. Que mensagem chegou até você? Eu não gosto da Camila e ela come meleca. Foi você que falou isso, né, Raíssa? Não. Eu falei. Eu já vi um gorila e ele andava de bicicleta. E não, eu não gosto da Camila e ela come meleca. Tá vendo, alunos? Nem tudo que a gente escuta por aí acaba sendo entendido de forma certa. E é por isso que surgem as notícias falsas na internet. Bom, agora é minha vez, professora. Minha amiga Larissa tem nojo de lagartixa. O quê? Quem foi que falou isso? Qual foi a mensagem que chegou até você, Raíssa? Raíssa, profissa, perdeu, virou salsicha. Ai, não. Mais uma vez a mensagem não chegou certa. Não mesmo, professora. Porque a frase que eu criei foi minha amiga Larissa tem nojo de lagartixa. E não o Raíssa, profissa, perdeu, virou salsicha. Eu não acredito que não vamos acertar uma frase até o final. Agora é a minha vez. Amanhã tem aula de português e vamos estudar parágrafo. Amanhã tem aula de português e a diretora tem bafo. O que você disse? Ai, a mensagem chegou errada de novo. Quem é que tem bafo aqui? Calma, diretora. Eu posso explicar. Ah, é o sinal do recreio. Estão liberados. Amanhã eu pego vocês. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer E não te verás porque você集ou parágrafo? Depois bleio você a partir do recreio. Não tem coisa ser até muitoworking, as coisas sergas, é grave para o meu contrário Tja por que você quer realizar